E aí galera, beleza? Vambora, é isso aí. Vamos jogar aí o Overcooked. Trouxe aqui minha esposa pra jogar junto. Nosso jogo favorito, cooperativa. E vamos lá. Você que tá no comando, né? Campanha, continuar. Dá um oi aí pro pessoal. Dá um oi aí pra galera. Se apresenta. Por quê? Segundo você, eu vi eu nesse jogo. Ela tá toda envergonhada aqui na conversa. A polícia aqui, eu moro na quebrada. A gente parou aqui, não foi? Só bora, você tem que falar também pra me ajudar. Sim, calma. Ó, cebola. Você vai cortando aí, ó. Cebola, né? Calma, eu posso ficar já pegando uma. Ai, beleza. Como assim que eu gosto de banoli? Vai, pega a cortadinha, me dá pra ir colocando lá, ó. Calma, mal começou, você já tá. Ai, não. Ai, não. Ó o tomate aqui pra você. Não, peraí. Eu vou tomar de cebola aqui. Oxe, é só pra cebola amada. Corta pra nós aí também. Não tem uma faca aqui não. Você cuida da cebola, eu cuido do tomate. Cara, eu cortei 3 cebolas pra você, só cortou um tomate pra mim, né? Vai, ó, corta aí. Calma, eu só posso fazer uma coisa. É porque eu não tenho um nome pra fazer aqui desse lado, ó. Cebola é o que você precisa. Não, você tem que cortar ele não. Não, não congestiona aqui não, né? Mas eu tenho... Vem cá, prato. Ó, tem um prato pronto aqui, ó. Essa aqui que entrega eu, né? Não, os dois, ó. Ah, tem uns dois mesmo. Claro, só tem aqui. Traz aqui uns cortes pra botar também. Não, peraí. Pega a chimeja lá. Mano, uau. Tá queimando. Ô, droga. Que asco, Bê. Que asco, Bê. Já tá com a galera. E essa cebola aqui? Não tem mais pra fazer, ó. Olha aí, ó. Não, Bê. Ela já tá pronto. Tem que... Tem que pegar mais cebola e passar. Cara. Tô precisando de prato. Nossa, isso daqui é confuso, hein? Dá pra colocar em cima do barril? Dá não. Eita, da cebola vai acabar, ó. Acho que eu boto. Acho que dá pra entregar a outra cebola. Eita, de tomate, eu tenho que entregar agora, vai. Ai. Ué. Aqui não dá pra entregar, não. Não entrega, Bê. Eu não entrego. Me dá os dois pra entregar. Ó, vai. Preciso de prato. Agora é você que entrega. Dá um prato. Só pega um prato ali. Eita, não tem um prato ali. Olha aí. Olha aí. Bora no tomate agora. É, mas eu não tenho tempo de procurar. Poxa, se tivesse uma tábua de cada lado. Não, não bota na quininha, não. Dois tomates que eu preciso aí. Ah, mas eu tô fazendo aí. Ô, gente. Ô, gente, o quê? Ó aqui, tem um tomate aqui, ó. Bota ali na panela. Dá pra transferir. Dá, dá. Vai, pega a cebola. Eu corto e entrego pra você. Ah, não dá pra cortar mais. Acabei que tem um prato ali aqui de quebradinha. Ah, não. Menina, que enrola esse. A comida no chão. O cliente descobri, meu amigo. Ah, não, Bê. Menina, que desgraçado. Queimar, vai queimar. Vai, Luí. O que que você fez aqui? Eu não sei, Luí. O copo panela do meu lado desandou ela. Vai, corta uma cebola aí, Luí. Vai, Bê. Ah, que do homem. Essa cebola vai... Me ajuda aqui. Traz a cebola pra cá. Ela tá estagnada. Eu preciso de um tomate aí. Ah, mas agora eu tô ocupada. Ah, é. Tá só me falhando. Menina, a gente é um grupo. Então, lembra disso, né? Não é competição, não. Isso. Menina, é você. Não emprata aqui rapidinho. Ah, meu pai. Eu não faço meu serviço, não. Não, não precisa mais, não. Obrigado. Claro que tá indo pro seu lado. Vai queimar isso, meu amor. Me emprata. Ô, droga. Sou eu que emprego, fiote. Desse lado aí. Vai lá, fiota. O que você quer que eu faça com isso aqui? A gente tem que empratar. Só pra cebola, amor. Vai. Aí. Aí. Eu nunca deixei as panelas no lugar certo. Porra, rapaz. Na hora que eu pego, eu repoto lá. Vai, foco. Eu cortei tudo. Cortei tudo. Cortei tudo. Amor, mas presta atenção. Enquanto você tá parado, você dava de pegar lá os ingredientes, ó. É isso que eu falei também naquela vez. Marquei, pelo menos. Pega os que eu... Outros que eu... É um espaço pra você botar aqui. Bota aí. Amor, bota bem aqui na tábua. Eu boto pra não corra pra cozinhar. Aí libera o espaço. Vai, ó, querido. Vai. Corta aí esse final. Você tá fazendo o final? Já tô. Vai, traz pra mim. Faz alguma coisa pra mim. Mas eu só tenho como... Ó, desse lado não tem como fazer muita coisa. Só receber mesmo. Nem empratar, ó. Vai empratar lá, querido. Pera aí agora. Corta aí pra mim. Emprata e você entrega, ó. Cadê? Tem prato do meu lado, não. Tem prato do meu lado, não. Parece oito. Cadê o prato? Olha ali! Mais um prato. E mais um tomate cortado. Traz esse tomate ali, ó. Tá quase pronto. Olha ele. Tem um tomate que tá pronto ali. Que você não botou aleatório. Pegue, pega, pega. Pegue. Mas quem entrega só... Toma. Menina, bota as panelas no lugar. Não, amor. Pelo amor de Deus. Você tá fazendo o que mais aí? Não tô fazendo nada. Vou botar as panelas no lugar. Tô fazendo do gogo mesmo. O que você tá fazendo? Me desculpa aí, mas você vai ter que trabalhar dobrada agora. Amor, de novo 80, tá vendo? Acredito. Não, não vai dar mais. Ai, meu Deus. Foi quatro pontos melhor do que o último. Quanto é uma estrela sem, né? Meu Deus, o som é longe. De novo, vai. Vou de novo com o meu. Eu vou com o Neto. Vai. Esse é um guaxininho, ó. O problema é nos personagens da gente. Vai. Ó, corta e... Não, eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Tomate, tomate. Vou pegar. Você vai cortando. Cooperativa. Agora você põe aqui. Depois... Põe do meu lado que eu não tô fazendo nada, ó. Qualquer coisa eu trago a panela pra cá. Só que você ganha tempo no lugar de você ir lá atrás. Entendeu? Vai pegar a cebola lá. Você não fala que o meu. Conta aí. Mas é você que entrega o... Ó a cebola aqui, ó. Calor. Vai, vai, vai. Se corta. Mas eu preciso de prato. Põe o que é um pratinho. Meu Deus, o prato tá bem aqui. O que você foi fazer lá no fundo? Eu não vi esse. Foca no tomate. Precisa só de um corte aqui. Olha só de panela de rosa. Olha só de panela de rosa. Beleza, tomate. Tem que manter uma... Eu preciso... É, isso. Pega esse. Bora lá, bora lá. Ai, o tomate caiu. Eita... Corta esse aí e me dá. E o outro é a cebola, vai. E um prato. Eu preciso de um prato. Ok, um prato. E o outro é a cebola. Cebola eu vou fazer aqui. E o outro é o quê? Toma. Pega uma cebola pra nós ainda. Ó, eu tô cortando aqui, ó. Pega uma cebola. Pega uma cebola. Pega uma cebola. Pega um tomate também. O que mais daí ele tá? Ó. Corta esse tomate aí. Entrega aqui pra nós. Mas a gente pega pra uma cebola. Ó. E agora? Eu vou botar o tomate lá. Corta mais o tomate. E eu vou pegar a cebola daqui. Pronto. Pronto. Vai, vai. Vai. Prato, prato. Ai, o tomate caiu do chão. Prato tá do seu lado agora. Eu não tô aqui. É o próximo. Vai no embalo. Vai acabar o tomate. Ai, meu Deus do céu. Tem uma panela aqui que você deixa que tá acompanhada. Vem, você que entrega. Beleza. Feira. No problem. Pega uma cebola. Ih, não vai dar peito mais. Vai mesmo não. Vamos colocar no tomate e no chinete. Ó, meu Deus do céu. Faltou uma cebola pra você, né? É. Ih, eu joguei no lixo a cebola toda toda. Como assim? Amor, tira essa panela aí que ela atrapalha as vezes. Nas duas não. É você agora, né? É. Cebola. Não, tomate. Mas não vai dar tempo. Bota um prato aqui pra nós. Pratinho, pratinho, pratinho. Não vai dar tempo. Quanto tomate? Tenta e tomate. Ah, não sei. O que que pode dar tempo? Nada. Quanto isso? Tenta e vinte e oito. 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 Mundo três, fase três. Nossa, isso a gente não pode arremessar. Nossa. No truck. Ah, não. Não. São três. Sabe-se lá, Deus, onde eu vou ficar. Você fica não dá direito, né? Eu vou ficar de outra. Não, bebê. Bebe esse lado aqui frito. Não, foi. Não. Vai nascer aonde, Sandra? Meu Deus. Não, bebê. Não. Vai nascer. Nascer. Acabou com o pulo. Eita. Ela tá especialista em queima a cozinha. Que que eu? Mas eu não tenho culpa. Vamos focar na cebola. Pega a cebola, bebê. Ela tá tassa. É que eu... Ui, quase que eu caí do caminhão. Eu preciso ficar desse lado aqui logo, ó. Porque eu tenho medo do caminhão açaí. Eita. Mano. É aquele momento que você... Não tem nada pra fazer. Não apaga. É difícil apagar. Vai, vai. Senão ele nasceu em outro lugar. Um tem, que é só batata. Vou jogar no lixo. Vou jogar onde foi o lixo. O lixo é desse lado. Vou jogar no lixo. Triste e mede. Triste e mede. Triste e mede. Triste e mede. Ai, movimentou. Ó, tem umas coisas aí que eu cortei. Estão aí. Fiquei só frita desse lado, né? Ahn. Vamos, eu não posso ousar aqui. Ó. Eita, vai acabar o da... Eita, vai queimar. Tô mostrando. Ai, oxi. Tá doido. Não vai. O que foi que tá acontecendo aí? Tem um que é só... Só batata, ó. Tem um que é só batata, ó. Tem um que é só batata, ó. Ai, desgrava. Tem um que é só batata. Tem um que é só peixe também. Ai, eu tô com medo. Mano. 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 Tô com medo. Bora focar no tomate aqui, então. Acabou de novo, velho. Deixa queimar lá, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Eu não tô creendo. Na hora que a gente fez pegar o tomate, foi que caiu aqui no tronco também. Ih, tem um prato aqui. Ficou desse lado. Oh, Ebe. A sopa. Já. Vou cair aqui. Vou morrer. Morrer melhor do que viver. Não, vamos dar um resgate. Não, sinceramente. Tá triste. Em hipótese nenhuma, a gente pode demorar aí desse lado, desse que se morre muito. Ela desandou. Eu vou ficar aqui em qualquer momento, vai. Pois é, não pode ficar transitando. Eita. Na hora de entregar, hein. Caraca, é só peixe. Que sacanagem. Pelo menos cortar aqui. Vou deixar cortadinho lá. E leva pra lá. Na hora que eu tô transitando. Ai meu Deus. Tem dois aí pra entregar. Não. Não. Chogou tomate também. Corta aí uns tomate pra mim. Ao adiantar. Mais um. Não. Os piotes não atendem, tá? Os piotes tem que ficar prontos aqui, ó. Podia alternar, né? Botar um pra cozinhar e um pra fritar ali cada lado. Vai. O desgrava. O desgrava. Tô mais pra um prato aqui pro futuro. Vai ficar frio pro cliente. E bota frio nisso, né? Que tá na evada. Que isso. Nossa agonia. Vai, vai. Ixi, eu queria ter pegado um peixe, ó. É bom botar as energias antes tudo em cima da caixinha. Pronto. É só batata? Já tenho. Só batata eu já tenho. Agora é só peixe, ó. Tem dois que é só peixe. Entregando tudo aqui. Ah, não. Não peixe, não peixe. Ó, minha amiga. Eu sou sobrenatural. Nem eu acreditava nessa. Aí, querendo botar cru. Eita, o peixe tá acabando, ó. Ai, putz, velho. Eu tirei. Ah, não. Preparou uma sopa de chimete aqui. Como é que tem como tirar a batata desse prato? Não, é só um prato errado aqui. Eita. Droga, fica do outro lado. Faz o peixe comigo. Então faz o peixe, ó. Dois, peça o peixe. É que vamos jogar no lixo. Não tinha esse, é? Não tinha. Eu fiz um prato nesse vídeo. Que isso? Não me xingue ao vivo. Vai, vai. Fica antes do canal. Pega! Oi. Ebola. Já já o caminhão tá indo aí. Nossa, tô falando agora a tempo. Tá faltando 28 segundos, né? Mas tem outra de cebola. Tem outra. 106, meu Deus. Eita, o caminhão tem que vir aqui em 28 segundos, 18, sei lá, 27. Pode entregar uns dois aí pra ver se... Eita, mano. Vem caminhão. Vem caminhão. Vem caminhão. Último prato entregue. Olha, mano. Dá pra trocar o fogo, né? Agora que me toquei. Nossa, agora vai ser um futuro só uma estrela em cada... Agora, olha isso. Eu tenho certeza que esse bloquinho de gelo vai se movimentar. Bora lá, bora se organizar. O primeiro é peixe e batata, né? Batata, só batata. Vai. Não, é só peixe. Vai, faz você. Vai, o peixe tá bem aí. Na sua frente. Faz você e eu vou esperar o próximo. Deve ser com batata. Vai trabalhar das finanças. Administrativo. Ó, viu? Batata. Vou pegar o peixe lá. Mano, o melhor lugar de fritar é aí, né? Que tem duas... Eu vou entregar o peixe com batata. Beleza? O primeiro é só peixe com batata. O primeiro é só peixe com batata. Vou entregar logo. Bora cuidar de um peixe aí. Ó. Tem um peixe ali. 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 Ó os pratos, cara. Tem que contratar alguém só pra lavar os pratos. Ó, se eu vi que você me dá um tapão. Porque você fica de certo. Que você me dá um tapão. É assim que você vê. Mano... Isso aqui é um restaurante que não entende. O chefe bota a faca de um lado. Aí, tem que lavar os pratos, né? E aí, como? Agora só um prato zônico. A batata tá pronta? Sim, tá. Opa. Ó, só peixe e só batata. Vou pegar essa batata aqui. Não quero essa batata. Tem muito tempo. E eu tô com o prato. Lava prato. Minha especialidade. Lava prato. Tá com o peixe aí no jeito. Tem um prato aqui. Vai, põe aí. Vai. Ui. Ó, você tá com o prato. Quase que eu ia caindo. E agora? Pra variar, vou ter que lavar prato. Batata, batata. Ah, não. Oxe, gente. Você bugou o jogo. Você tá trabalhando o quê? Batata? Batata, só batata. Poxa, tá faltando uma fritadeira aqui, ó. Tá lá do outro lado. De novo, só batata, só batata. Vai. Ai, meu Deus. Que osso. Mano, não tem como. Cuidado. Ai, na verdade eu ia sentir aqui. Tem um que é só peixe, né? Ó, vai lá. Essa batata não vai dar batata. Esse não. Ô, maldição. Mas vai, batata. Esse fogo é muito baixo. Tá arriscando a vida aqui, minha amiga. Vai, vai, vai. Deu tempo. Foi? Batata e peixe, né? Batata e peixe. O prato só decordando. Será que dá? Deu. Ô, miserável. Ó, tem um prato mesmo, né? É isso que tá falando. Tem dois pratos e não tem mais outro, não. Ah, não, mano. Ah, já foi, Ben. Não dá mais tempo. Tem algum que é só batata aí. Vai, vai. 126. Ê, fracasso. Olha, foram duas estrelas. Duas estrelas. Era quanta estrelas? A segunda? Não sei. Vai ter 120, né? 120, 120. No limite. E é isso aí. Falou, boa madrugada. Tchau.